Bom, aqui na unidade de pronto atendimento, a UPA do município de Rolo de Moura, que hoje é a unidade referência para exames da Covid-19, já passaram por aqui aproximadamente 1.400 pessoas. A gente vai conversar com a Flávia Joyce, que é enfermeira, que vai falar um pouco mais dessa semana, como é que foi o atendimento, como é que foi a procura, enfim, para fazer os testes de Covid-19. Flávia, já se passaram por aqui mais de mil pessoas somente nesse mês. Isso, do dia 1º até ontem, né, 21, foram em torno de 1.400 e alguma coisa, pacientes fazendo testes para o Covid. Essa semana já dá para ter uma estimativa de quantas pessoas passaram por aqui, quanto deu positivo e quanto deu negativo? Até ontem deu 135 positivo e 210 negativos. Só que desses 210, o que acontece? Está vindo muito paciente no primeiro dia de sintoma, no segundo dia. E a orientação é, a partir do terceiro dia, né, para fazer o teste, aí o que acontece? Eles voltam, né, porque queira ou não a empresa precisa do resultado, tanto negativo como positivo, né, até porque é para afastar o funcionário. Só que não adianta fazer no primeiro dia de sintoma, que não tem como positivar. Então, eles acabam retornando para refazer o teste, é onde positiva. O número de positivos nosso está aumentando, né, e dá para perceber, de 210, 135 estão positivos, né. Desses 135, Flávia, tem alguém que está em tratamento hospitalar, enfim, ou a maioria é tratamento domiciliar? A maioria é tratamento domiciliar. Eu sei, eu tenho informação de dois que estão internados. Hoje, eu não sei como está o quadro deles. Ontem à noite, a gente positivou uma criança aqui na UPA, né, lá no pronto-atendimento, e ela não foi para a internação. Aí, foi falado com a pediatra, fez a recomendação e está em tratamento domiciliar, é um bebê. Os sintomas, para mim, são sintomas mais leves, até porque a maioria já recebeu a dose da vacinação. Isso, os sintomas estão sendo mais leves, por causa da vacina, né, porque a maioria da população de Rolim está vacinada, né.